Música Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Roupa cena No camarão ela cena No camarão ela cena Vem de galo, vem de sem Essa chama que ela vem Tá rolando zuzuzum Tá no giro de R1 Ela porta, ela foca Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda No consult divide Ou dos outros filates Tem harmonida de bulbo O perfume é tchum-tchum Tem batom, tem maquiagem Só pra retocar num baile Só pra retocar num baile Pra cantar com o trio da R1 Ela é meu parceiro Patrick Valentim é da Bahia Obrigado pelo convite Luizinho Trio da Romana Estourada Quando ela chega para o baile Dividindo da L1 Ela é tipo banquete Estanque na capa da sexe De tamanho que ela sobe Ela desce 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 Poderosa Maravilhosa Onde passa Onde passa Incomoda Onde passa Incomoda Poderosa Maravilhosa Onde passa Incomoda Onde passa Incomoda Enjoada Da mente Blindada Só bebe Tequila Alexandre A dona das Essa mina é chapa quente É uma vida experiente Entre cena Rova cena No Camaro Ela cena No Camaro Ela cena De nada Frio da Ruana Traga a bebida Lúcio Caiu Pinário Que é meu amigo Vem com ele Entende Gabi Tem de 100 Pode chamar Que elas vêm Tá causando Zum Zum Tá no chiro De R Ela porta Ela fobre Só gosta De andar na moda Só gosta De andar na moda No curso Outro Mais 8, 18 Que lápis Tem a rua E o é que O perfume É o tchuan Tem batom Tem maquilagem Só pra retocar No país Só pra retocar Em uma Ragem Luizinho Você é danadinho Traga a bebida Minho Oh 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 Yeah Uh Oh Oh deu ear O